Senhoras e senhores deputados, comunidade do setor elétrico deste país, meus irmãos, companheiros aposentados, aposentadas, pensionistas do Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores de Energia, CUT, no Estado de São Paulo. Eu tive a alegria e a responsabilidade de participar do sétimo encontro deste segmento de homens e mulheres que, mesmo aposentados, com idades já um pouco avançadas, mas tem uma energia, parece coincidência, tem uma energia da luta e dos seus direitos de maneira tão extraordinária que esses chamam de jovens, juventude acumuladas. Muita gente lá na colônia de férias do Sinergia, lá na Praia Grande, eu disse para eles, eles têm energia muito mais do que muitos jovens que não acreditam mais em nada. E eles fizeram um importante encontro por três dias. E nesse encontro, além das deliberações que tomaram, são aqui vários itens que não cabe aqui colocar para eles, são 17 itens, mas também aprovaram uma moção de repúdio. Uma moção de repúdio que diz o seguinte, os aposentados apresentam essa moção de repúdio pensionistas contra as atitudes em que as entidades de previdência complementar fechadas, eles respondem por bilhões de reais, e essa riqueza foi constituída com a contribuição de geração de trabalhadores e trabalhadoras do setor energético. É um repúdio aos ataques contra os planos previdenciários e de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras eletricitárias, que têm direitos consignados, inclusive nos acordos coletivos da categoria energética. Depois que essas instituições foram privatizadas, senhor presidente, a situação complicou, piorou para os servidores, piorou para esses trabalhadores e para essas trabalhadoras. E, em conversa com o estimado Gentil, que é o coordenador desta organização de aposentados, aposentadas e pensionistas, o Gentil me falou do drama de companheiros que pagaram a vida inteira e, quando acontece uma privatização como essa, se perde direitos. As empresas tinham responsabilidades. Hoje, essas empresas cumprem um papel horrível na retirada de direitos, na alteração do índice de reajuste de forma unilateral, na migração entre planos, na retirada de patrocínio, na transferência de gestão e ataques aos direitos dos idosos e das idosas. Eles tiveram a generosidade, senhora presidenta, de manifestar solidariedade a outros trabalhadores aposentados, aposentadas e pensionistas de outras categorias. Por exemplo, setor bancário, setor petroleiro, setor dos trabalhadores dos Correios, com quem eu tenho uma extraordinária relação, e o ataque que vem também do sistema financeiro. Portanto, eles repudiam nesta moção, e eu vou deixar aqui para que seja publicado na íntegra, todos os ataques aos planos previdenciários e de saúde. Ora, pessoal, se um trabalhador, ao se aposentar, ao invés de ter uma condição mais digna para a vida, porque tem outros custos, é saúde, são outras atenções especiais para o transporte e para a vida, aí agora é que vem essa retirada desses direitos a esses companheiros. Quero aqui manifestar, portanto, a minha mais profunda solidariedade. O que está acontecendo no setor energético é a demonstração de que as privatizações no Brasil serviram para o lucro das empresas, e essas empresas não têm responsabilidade social. Meu querido companheiro gentil, você que foi presidente do sindicato outrora, que teve a companhia do saudoso Keld, que foi presidente da CUT, que teve a companhia do nosso querido companheiro Arthur, que também foi presidente da CUT, conte comigo, querido gentil, conte com todos nós, com todos aqueles que respeitam os aposentados, aposentadas e pensionistas deste país. Muito obrigado, senhora presidenta. Obrigada, senhor deputado Vicentinho, do PT de São Paulo.